Sim, o jornalismo está em crise, não é normal um país ocidental, por muito pequeno e com o déficit de literacia que nós tínhamos, que só tenha praticamente, neste momento, dois jornais de referência diários e um deles completamente ligado às máquinas. Sim, isso não é normal, não é normal que um país ocidental do primeiro mundo tenha o nível de imprensa local que nós temos, não, não é normal, isto é uma crise, por muito que nós não identifiquemos ou não percebemos até que ponto é que ela existe, não é normal que a maior parte, até das rádios, vivam em situações de fragilidade de tudo isso, quer dizer, é evidente para mim, me parece, apesar de haver agora ultimamente mais alguma movimentação pelo lado das televisões, que em alguns pontos, epá, é porque não tiveram um mercado de novos mídias que os desafiem suficientemente e que têm a ver com esse etrase. Um jornal como o Público, não estou a dizer nada de novidade nenhuma, fez 30 anos e continua a dar prejuízo, ninguém pode estar bem enquanto der prejuízo, mesmo que tenha a suportá-lo uma empresa, um bem-mérito, se quisermos, como é a família Azevedo e o grupo Sonai. Não. Epá, a gente gostava de dar lucro, é isso que te trana mais livre, não que haja constrangimento nenhum, este foi o melhor casamento, eu já passei por muitos mídias, epá, não conheço nenhuma relação de respeito e de casamento como esta, mas isso não quer dizer nada, nós jornalistas deveremos, como em todas as coisas, acho eu um bocado na vida, conseguir sustentar a operação que fazemos, porque isso dá-nos liberdade e dá-nos obviamente mais poder para inventar, para fazer melhor, para criar coisas, e nós não temos essa possibilidade, por isso não haver crise. A segunda parte da tua pergunta é, quem é que abriu? Eu não acho que seja só, até porque as potencialidades estão aí, mas evidentemente a internet e o digital tornaram-se, foram disruptores daquilo que acontecia e de um ram-ram, mesmo que não, porque criaram entidades novas, porque criaram hábitos novos, porque transformaram o consumo de informação de uma maneira gigantesca, e voltamos àquilo que eu dizia, tanto que tu nunca tivestes tantos meios para fazer coisas, e tanta facilidade para fazer coisas, e infelizmente, no caso dos jornais, nunca tiveste tão pouco dinheiro, porque isto já foram negócios rentáveis, que davam muito dinheiro, que pagavam-se a si próprios e que davam lucro. E hoje, quantos negócios de mídia em Portugal, vamos ser sérios, quantos negócios de mídia destes tradicionais, e no meu meio que é a imprensa, quantos deles é que dão lucro? E hoje, quantos negócios de mídia?